Ó pessoal, nós estamos aqui ó, na Aquaflora Pets, olha só que linda a loja, né? Olha aqui ó, quem quiser carpa ornamental é o lugar. Você pode vir aqui falar com o meu amigo Rodrigo. Rodrigo, tudo bem? Tudo jóia. Então Rodrigo, me fala aí qual que é o endereço da loja. Aqui é Rua Uruguaiana, em Campinas, 472 no bairro Bosque. Tá, agora qual que é o zap da loja para o cliente que quiser falar com você? É o 019-993-693373. Tá, então eu vou aqui ó, olhar o que a loja tem de melhor galera. Olha só a quantidade de carpas que tem aqui na loja. Se você quiser carpa ornamental, pode vir aqui, Nishikigoi. Porque coi... As maiores Nishikigoi, as cois das pequenas, tem de todo preço, todo bolso aqui. Aí que maravilha. Agora me fala uma coisa aqui. A Aquaflora Pets é uma loja parceira da Poitara. E eu gostaria de saber de você, Rodrigo, como lojista, qual é a sua experiência, a sua opinião sobre as rações da Poitara? A Poitara é uma ração que hoje no mercado ela não está perdendo nada para as rações importadas, os grandes nomes. E tipo, depois que eu fiz a parceria também, ela tem saído legal. É uma ração que tem tido boost, tem tido eu uso na loja. E tipo, qualidade dela ótima com preço bem mais acessível, né? Para o pessoal que, tipo, sempre, alguns que usavam as importadas estão passando a usar a Poitara. Certo. Ela está sendo bem procurada no mercado. Tá, agora me diga uma coisa. O camarada aqui está, a gente está sem máscara numa distância segura, né? É, mas aqui na loja, a loja, é, aí ó. É no poço. Isso. Na loja, se o aquarista vier, tem que vir de máscara sem aglomeração. Qual que é o horário de funcionamento da loja Aquaflora Pets? É das 9h às 18h30, de segunda a sábado. E sempre com 6h30 eu fecho, mas às vezes ali está acesa a luz. Pode bater que você atende. Só porque eu fico até tarde na loja, que eu estou sempre, a maioria das vezes estou sozinho. Às vezes o meu filho me ajuda, mas eu sempre estou aqui dentro. Tá certo. É só chamar ou chamar, fazer com comenda no WhatsApp. Beleza. Posso conhecer, ver como é que está a loja? Pode. Aí, vamos lá, vamos lá. Mostra as plantas para a gente lá. Quero ver as plantas. Quem quiser, ó, plantas d'água aqui, ó. É, lentilha, tem salvinha, tem água pé. Tem um monte de plantas aqui, ó, na Aquaflora Pets, tá? E nós vamos entrar aqui, ó, para ver as plantas ornamentais. Nós vamos mostrar aqui as plantas ornamentais da Aquaflora Pets. Para vocês que gostam de aquários, olha quantos aquários lotados de peixe. Mas o que eu quero mostrar hoje é que a Aquaflora Pets é uma opção muito boa de plantas. Essas plantas aqui são da Chakra Takiyoshi. Olha só, galera. Tudo o que você quiser em relação a plantas aquáticas, você encontra aqui com o meu amigo Rodrigo, da loja Aquaflora Pets. Olha só, galera. Muitas e muitas plantas. Além disso, né, você vindo pela loja, ó, centenas de aquários, peixes, muitos peixes mesmo, galera. Peixes aí, ó, cuidados com o maior carinho. Vocês podem observar pelo ozônio que ele utiliza nas baterias, que confere aos aquários essa água cristalina, que os peixes ficam muito saudáveis. Agora, galera, entrando pela loja, toda a linha de produtos aqui, ó. Aquarismo, você encontra na Aquaflora Pets, inclusive, todos os produtos da nossa querida Poitara. Galera, vocês pensam que acabou? Não, tem muito mais. A Aquaflora Pets trabalha aí com encomendas de aquários. Se você quiser aquários personalizados, a Aquaflora Pets faz pra você. Olha só que legal esse aquário aqui. Um aquário de ciclídeos muito bonito, que se você quiser, a Aquaflora Pets faz pra você. Muito legal. Eu convido a todos a conhecerem aí a loja Aquaflora Pets do meu amigo Rodrigo, em Campinas. E vir aqui adquirir as suas plantas, galera. É muito fácil de chegar na loja. Rodrigo, qual que é um ponto de referência pra quem não é de Campinas? Aqui pra quem vem de Sumaré, Hortolândia, vai vir chegar pela avenida aqui da Ban. A gente tá paralelo com a avenida aqui da Ban, próximo ao Colégio Alves Maria. Três quadros pra cima do bosque de Campinas aqui. Aí chama todo mundo pra vir pra cá. É, então. Antes, na outra vez que o Antônio teve aqui, a gente tinha combinado de fazer encontro de aquarista. Mas como a pandemia chegou aí, não pegou de surpresa. A gente deu uma adiada, mas temos esse projeto de vir de sábado, todo segundo sábado do mês, fazer o encontro de aquarismo. Deixa só passar. Quando passar a pandemia e venham conhecer a loja. Aí, galera. Ó, eu recomendo a todos a conhecerem a loja Aquapets Aquarismo. Uma excelente opção de aquarismo na região de Campinas. Aí, galera. Um abraço pra vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Cuidem bem dos seus peixes. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.